Hoje vamos te ensinar como você pode fazer um carrinho movido a vento. Primeiro a gente pegou uma garrafa e fez os buracos para a gente encaixar as rodas. Depois disso a gente precisa fazer dois buracos para encaixar os canudos com a bexiga. Em seguida a gente encaixa o canudo nos buracos. Cada roda é feita com duas tampinhas coladas com cola quente. Depois a gente encaixa os palitos de churrasco no meio das rodas e junta tudo no carrinho. E coloca a bexiga em cima amarrando ela com um elástico de dinheiro. Mas como você pode ver aqui o carrinho não está funcionando por causa da falta de fluxo de ar. O que não dá força suficiente para o carrinho se mover. Não, esse processo é fracasso. Para arrumar isso a gente vai tirar o canudo por completo. Fazendo dois buracos grandes, um em cima e um atrás. A gente vai passar a bexiga direto. E para evitar que a bexiga caia para a parte de trás e impeça também a passagem de ar. A gente fez essa proteção que não deixa ela cair para trás. E o resultado foi esse daqui. Com o carrinho e a bexiga empurrando o ar para trás. Que pela terceira lei de Newton, ação e reação. Faz com que o ar também empurre o carrinho para frente. Fazendo ele se mover e andar como você está vendo no vídeo. E se você quer ver um projeto de um barquinho a vapor, clique nesse vídeo aqui e até a próxima.